Queridos amigos e irmãos, continuando a nossa reflexão na leitura da Exortação Apostólica do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, nós nos deparamos sobre uma grande e profunda reflexão dele a respeito dos agentes de pastoral. Agentes de pastoral, que são bispos, padres, diáconos, catequistas, missionários, religiosos, religiosas. O Papa diz que nos agentes pastorais, independentemente do estilo espiritual ou da linha de pensamento que possam ter, desenvolve-se, às vezes, um relativismo perigoso. Este relativismo tem a ver com as opções mais profundas e sinceras que determinam uma forma de vida concreta. Este relativismo prático é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não existissem, sonhar, diz o Papa Francisco, como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não existissem. É impressionante como até aqueles que aparentemente dispõem de sólidas convicções doutrinais e espirituais, acabam muitas vezes criando e caindo num estilo de vida que os leva a agarrarem-se às seguranças econômicas ou a espaços de poder e de glória humana que se buscam por qualquer meio, em vez de dar a vida pelos outros na missão. E aqui o Papa pede a todos nós, agentes de pastoral, não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. O Papa Francisco depois faz uma declaração não à assídia egoísta. Quando mais precisamos de uma ação missionária que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. E, por exemplo, hoje diz o Papa, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas que estejam preparados e perseverem no seu dever por vários anos. Mas algo parecido acontece também com os sacerdotes, que se preocupam obsessivamente com o seu tempo pessoal. Isto muitas vezes fica-se a dever a que as pessoas sentem imperiosamente necessidade de preservar os seus espaços de autonomia, como se a tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus que nos convoca para a missão e nos torna completos e fecundos. Alguns, diz o Papa, resistem a provar até o fundo o gosto da missão e acabam mergulhados numa assídia paralisadora. O problema não está sempre no excesso de atividades, diz o Papa, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Daí que as obrigações cansem mais do que é razoável e, às vezes, façam até adoecer. Não se trata de uma fadiga feliz, mas tensa, gravosa, desagradável e, em definitivo, não assumida. Esta assídia pastoral, diz o Papa, pode ter origens diversas. Alguns caem nela por sustentarem projetos irrealizáveis e não viverem de bom grado o que poderiam razoavelmente fazer. Outros, por não aceitarem a custosa evolução dos processos e querem que tudo caia do céu. Outros, por se apegarem a alguns projetos ou a sonhos de sucesso cultivados pela sua vaidade. Outros, por terem perdido o contato real com o povo, numa despersonalização da pastoral que leva a prestar mais atenção à organização do que às pessoas, acabando assim, por se entusiasmarem mais com a tabela de mar de marcha do que com a própria marcha. Outros, ainda diz o Papa, caem na assídia por não saberem esperar e quererem dominar o ritmo da vida. A ânsia odierna de chegar a resultados imediatos faz com que os agentes pastorais não tolerem facilmente tudo o que signifique alguma contradição, um aparente fracasso, uma crítica, uma cruz. Assim, se gera a maior ameaça, que é aquele pragmatismo cinzento da vida cotidiana da igreja, no qual aparentemente tudo procede dentro da normalidade, mas na realidade a fé vai se deteriorando e degenerando na mesquinhez. Desenvolve-se a psicologia do túmulo, diz o Papa, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmos, vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elisir do demônio. Chamados para iluminar e comunicar vida, acabam por se deixar cativar por coisas que só geram escuridão e cansaço interior e corroem o dinamismo apostólico. Por tudo isto, diz o Papa, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. O Papa diz não ao pessimismo estéreo. A alegria do evangelho é tal que nada e ninguém pode tirá-la de nós. Os males do nosso mundo e da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamos-los como desafios para crescer. Além disso, o olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, sem esquecer que onde abundou o pecado, diz São Paulo, superabundou a graça. A nossa fé é desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser transformada e a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. 50 anos depois do Conselho Vaticano II, lembra o Papa Francisco, apesar de nos entristecerem as misérias do nosso tempo e estarmos longe de otimismos ingênuos, o maior realismo não deve significar menor confiança no Espírito nem menor generosidade. Neste sentido, é bom voltar a ouvir as palavras pronunciadas pelo Beato João XXIII naquele imemorável 11 de outubro de 1962, na abertura do Conselho, chega-nos aos ouvidos insinuações de almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido, de descrição nem moderação. Nos tempos atuais não vêm senão prevaricações heroínas. Mas, a nós, parece-nos que devemos discordar desses profetas de desgraça que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Na ordem presente das coisas, a misericordiosa providência está nos levantando para uma ordem de relações humanas que, por obra dos homens, e, a maior parte das vezes, para além do que eles esperam, se encaminham para o cumprimento dos seus designos superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, tudo converge para o bem da Igreja. Assim falava o Papa João XXIII. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamorientos e desencantados com cara de vinagre. Esta palavra do Papa. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Quem começa sem confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Embora, com dolorosa consciência das próprias fraquezas, devemos seguir em frente sem nos dar por vencidos e recordar o que disse o Senhor a São Paulo, basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é, ao mesmo tempo, estandarte de vitória, que se impugna com ternura batalhadora contra as investidas do mal. O mau espírito da derrota é irmão da tentação de separar prematuramente o trigo do joio, resultado de uma desconfiança ansiosa e egocêntrica. Meus irmãos, temos aqui tanto para refletir para podermos vivenciar melhor a nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.